Gente, vou mostrar pra vocês aqui como está esse meu pé de jambu rosa. Há dois meses atrás eu fiz uma limpeza e fiz uma manutenção nele, ele estava sem produzir e por acaso eu estava com bastante ovos aqui em casa e eu sabia que ia estragar. Eu peguei uns 10 ovos, coloquei no liquidificador com casca e tudo e coloquei um litro de leite e triturei e joguei no tronco dele. Mas é uma coisa impressionante essa produção que é uma coisa fabulosa. A quantidade que já estruiu pelo chão como está por aqui, a carga dele, vou mostrar o que tem de jambu. Fora os vizinhos que pegam também, teve uma senhora que passou hoje aqui e viu bastante no chão ali no outro lado e perguntou se podia pegar um pouco. Eu disse que podia. E ela pegou um monte e levou, mas só pra ver. E está nascendo novinho, quer dizer, está produzindo, já tem bastante maduro e nascendo mais. Todo florindo, tem vários tamanhos, bastante maduro. Olha a quantidade que está essa carga. Eu fiquei impressionado. Já que eu vi que dá resultado, é muito bom, eu vou fazer para minhas outras plantas. Eu vou comprar umas caçambas de ovos, que é barato. E vou fazer e vou aplicar nas outras minhas frutíferas. Olha só, que coisa maravilhosa. Deve ter o que? Aqui uns 300 jamburrosas no mínimo. Eu vou passar ali para o outro lado. Olha só. Nem terminou uma carga, já está com a próxima para sair. Mais duas aliás, tem pequenininha, tem maior. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe. E vocês podem fazer isso aí, para botar nas suas plantas, nas suas frutíferas. Porque todo mundo sabe que a casca de ovo é boa, mas eu coloquei tudo. Casca do ovo, leite e o leite também. Coloquei tudo, triturei no liquidificador e coloca para as plantas. Coloquei tudo, triturei no liquidificador e coloca para as plantas. Coloquei tudo, triturei no liquidificador e coloca para as plantas. Coloquei tudo, triturei no liquidificador e coloca para as plantas. Coloquei tudo, triturei no liquidificador e coloca para as plantas. Coloquei tudo, triturei no liquidificador e coloca para as plantas. Coloquei tudo, triturei no liquidificador e coloca para as plantas. O que é isso?